Ou seja, você acessa o scanner, usa o scanner Bora, mano, é agora, Lucas Nossa, Lucas! Nossa, Lucas! Quando for abrir uma caixa, a skin que está lá dentro é escaneada e revelada para você Para resgatar o item, você paga o preço de uma chave Já queria gravar esse vídeo há muito tempo, mas só agora eu consegui uma conta criada na França Então é isso, o primeiro brasileiro a abrir caixas no modo X-Ray aqui no Brasil O primeiro não, o segundo ou o terceiro? Não sei Vou colocar o primeiro do título só para chamar a atenção O que está prestes a acontecer agora não é algo inédito no Brasil, mas é a segunda pessoa fazendo A primeira está na cal, tá? É verdade, a primeira está na cal, pode pá É a terceira pessoa fazendo, o primeiro a fazer foi o Filipão 2020, 2020, agora O Saulo e eu, a terceira pessoa Um agradecimento especial aqui também Do Vinícius Abreu, um salve, mano Ele que me ajudou aí com algumas caixinhas, mandou tudo para a conta do Saulo Porque para quem não está ligado, na França também Você não pode comprar caixas Você dropa ou compra sites terceirizados Ou alguém manda para você Comprar no mercado da Steam não dá E eu estou na conta do Saulo, rapaziada, porque o moleque foi genial Há alguns meses teve o Major em Paris O Saulo foi para o Major e lá ele teve, mano, a sacada de criar uma conta na Steam na França E qual que é a vantagem disso? Bem, na França, por conta das leis de loot box, você não abre a caixa Na verdade você pode abrir Mas antes você pré-visualiza o recipiente Ou seja, você acessa o scanner Usa o scanner Vê o item que viria nessa caixa E aí você tem a opção de comprá-lo ou não E aí você, obviamente, não compra pelo preço da skin Você compra pelo preço de uma chave No caso, 2 dólares e 35 centavos E aí vocês podem até dizer Pô, dog, então é muito mais fácil, por exemplo Você escanear todas essas caixas E só pegar aquilo que lhe convém Não dá Se eu tentar escanear uma outra caixa agora Visto que eu já escanei uma Eu não posso O seu scanner de raio-x está mostrando o item de um recipiente anterior Resgate esse item para usar o scanner novamente Ou seja, não tem como fazer isso, guys Então eu compro aqui o valor da chave Pronto, resgatamos o item Agora podemos escanear outras caixas Rapaziada, eu só tô gravando esse vídeo Graças ao Saulo, que como eu já disse Foi na França, criou a conta E tá me emprestando aqui Então, Saulo, muito obrigado Pra quem não tá ligado ao Saulo Ele faz live todos os dias da Twitch E lá ele tem uma lojinha de itens Você assiste a live, ganha pontos Com esses pontos você resgata em skins Então quem quer skin de graça, mano Vai lá na Twitch do Saulo Duit.tv barra Saulo Esse craquinha aqui Vai supor quais caixas, ô Lucas? Lipão, tem alguma ideia? Soninho e pesadelo? Soninho e pesadelo, mano Nossa, tem muita caixa Pô, acho que caixa é aquela ali Vamos lá Caixa CSGO CS20 Ah, CS20 Ó, vou abrir aqui pra você ver como que é Então, toma de faca CS20, quem é esse? R250 Inferno Essa caixinha aqui, Lucas, você não conhece? Eu vou te explicar Ela foi lançada em 2019 No especial 20 anos da franquia Counter Strike Por isso que tem o nome de CS20 Case E é por isso que tem essa skin que representa a Inferno Todos os itens dessa caixa representam itens do CSGO A faca é a faca clássica A faca que sempre esteve ali no jogo A faca clássica do CS1.6 Acessores, enfim Cara, um historiador Vamos matar toda já de uma vez E ó, agora vai vir uma Plask Oxe, olha o barulho É zica, né? Uh Veio essa skin Isso Veio o Vanilla Toma, scanner Maluco Nossa Senhora Oxe, PopDog PopDog tem tudo a ver comigo Porque eu sou o Dog Eu adoro Você adora uma sartinha Vamos começar aqui, né, por cima Todas as caixas de ataque do Ophid Acessário scanner Calma Mano, não tem a mesma emoção Mano, eu gosto Eu tava enjoado já Daquele, mano Tá ligado? Daquele bagulho de sempre Então vai, vai Vamos ganhar essa faquinha Ou luva, né? Aqui no caso é luva Oh my lord É nesses francês aí É scammer, na verdade É scanner Opa Nossa, a perca é bonita, hein? Caraca Stat track Compre, compre Pô, legal Ó, mas ó Embora eu consiga notar aqui Que ela tem um float bom Você não consegue ter noção Do float que vem Então o float ainda Acaba sendo uma surpresa Pra apenas depois Que você resgata o item Não contem isso para o governo francês Bora Chupa, luquinhas Toma Bora, barulhinho é gostosinho Caralho, isso agora que é da hora Bora Toma DD Toma DD, Lê Toma DD, Lê Nossa senhora 2,35 euros Eu tô gastando a grana do Saulo Inclusive, tá, rapaziada? Se o Saulo tava aqui na conta dele Não vai fazer muita falta Não sei lá Tô sentindo que algo de diferente Vai acontecer agora Sério mesmo? Última caixa Ataque de Ophid Lembrando que são 150 caixas São muitas caixas Que isso Segundo a nossa ordem Agora é a caixa da revolução A última caixa lançada no CS Lucas, qual que é a sua opinião Sobre a revolução industrial? Cara, foi muito importante Pra economia brasileira Ah, véi Eu preferia uma luva Obviamente Mas eu aceito Essa K47 Red Shot Não tem problema nenhum Pode me dubar Tira na cabeça Você é louco, mano De novo Ó, a conta não é tão zicada Porque eu sei que o Saulo Mano, já ganhou algumas coisinhas aqui Porém, eu sei também Que o que ele ganhou Não foi nada demais E não sei quantas ele abriu, né? Que porra Meu pai amado Acabamos aí já, rapaziada Com as caixas da revolução Agora a caixa do cois Mais uma Galil Destruidora Destruidora de sonhos Ó, sonhos e pesadelos É uma caixa que pode ver A Butterfly Emerald Butterfly Gamadopter Tem Gamadopter Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 E a Emerald Seria um sonho Acabou a grana, hein? Acabou Mas eu acho que a gente vai desenrolar, mano A gente vai roubar o Saulo Olha lá, Saulão É, ó Acabou aqui Eu tinha 60 euros na sua conta Eu gastei esses 60 euros Só que eu vou precisar de um pouco mais Com o que a gente consegue fazer aí Vou fazer agora a good aqui, dogzera Pera aí, um segundo Chego, rapaziada Ó, o Saulo colocou mais grana aqui A gente tinha 60 euros O Saulo botou mais 230 E, mano Agora, mano Agora ferrou, moleque Agora, mano É abrir maluco Vai Relaxa, relaxa Relaxa, Luquinha Relaxa Tem muita caixa ainda Ó, por enquanto Nós abrimos A gente abriu 36 caixas Ou seja, tem mais 120 ainda É a última sonha de pesadelos, mano Na real não É a penúltima Uma vai ser um pesadelo Outra um sonho Ou seja, se eu abrir agora E vier um pesadelo A próxima vocês estão ligados Pesadelo Pesadelo Uou Olha ele Caixa fraturada Bora nela Foi bom, foi bom, foi bom Quer me enganar, parceiro? Mano, eu tô muito tenso Eu vou dar uma relaxada aqui Tá Meu Deus, mano Cuscuz Me dá cuscuz Falta pra mexer nela Agora que eu percebi Ah, era por isso, mano Ah, mano A gente não tava sacudindo Pra pegar os itens de fundo Sabe, tá ligado? Ah, esqueci de mexer de novo Nossa Mexe um pouco E quando for abrir Mexe de novo, ó Ah, mano Meu Abre o console Fecha console Usa o scanner Ah, mostra o nome ali embaixo Ah, gente Tem que descer Confiar Coisa boa não é, véi Não fez barulho nenhum Hum Ai, que delícia Gabe, please Give me a knife Nossa, Lucas Diga lá, Mauro Chupa essa faca Chupa essa faca Chupa essa mano Tá suave Calma Tô nervoso, mano Ó, vamos agora de caixa do aperto Tem luvas Né, eu sei que pode vir uma vice aí Blood, hein Ó Fica essa Ô, chinemo Eu não vou desistir Eu quero essa porra, mano Eu não vou desistir Eu quero essa porra, caralho Eu não vou desistir Acabou? Acabou? Acabou, Adul? Tem que ser então agora, mano A prismática Que ela vem nas raras Isso Nossa, linda Ô, louco Ó, o relógio Zica Essa daqui é zica mesmo Mas é uma bosta Eu não quero Eu quero essa estileta aqui, ó Antes, olha isso Lucas Conhece, ô Lucas O DSM Baguncinha? DSM Baguncinha? Ele fez uma baguncinha lá da Capuca Eu fiquei... Eu comecei a dar a volta Fuga no condomínio dos guardinhas Dei fuga nos polícias E aí eu fui expulso do condomínio E na hora de ir embora Eu fiz um negocinho, né Peguei aquelas B4 Peguei 5 Acendi Joguei na portaria E fui embora Ó, tá melhorando a coisa Bora, mano É agora, Lucas Nossa Nossa, Lucas É zica? Não sei What the fuck Uai Tá preula Pior que é, tá Linda demais Quanto, quanto, quanto custa Uma ideia dessa? 40 euros Ó, ó Tá melhorando Agora tem só as vermelhas, né, mano Ó, mas ó Sinal A melhor que a gente ganhou até agora Foi uma vermelha Uma digo vermelha As caixas que sobraram Vermelhas Ó Nossa Esse francês tá, ó Chapando o cuco, véi Nossa senhora Ah, não É, eles acham que você tem que se esforçar Dá pra falar a língua deles, né É Por isso que eles não mandam bosta Cara, não se esforça aí Pra ficar um pouquinho cheiroso A gente tem que se esforçar pra Mesmo fedor Oita fedor Acabou o dinheiro de novo? Acabou, cara Voltamos, rapaziada Do Saulo Colocou mais saldo Para nós Abrimos aí Essas últimas caixas Ó, deixa eu Nossa, bem StatTrek StatTrek Factory New, viu Sem o Saulo Esse vídeo épico Não poderia ser gravado Então, ó Bora pra cima Bora apoiar o cara Lá na Twitch Mano, a live dele Mano, o tempo tá ligado Farm de pontos Farm de skins E falando em skins Eu espero que algo bom Venha agora Boa, rapaziada Ó Veio bem, viu Chegou aí no momento Mano, no momento bom Opa De testes Legal, legal Ó, teoricamente Essa seria a última Porém, o cara enviou Algumas caixas a mais ali Mais seis Que deram pra abrir também Porque o Saulo colocou grana a mais Então vamos abrir essa E finalizar com as outras lá Bora Últimas seis Horrível Nojenta Podre Desprezível Imunda E a última É a última, rapaziada Olex Veio de bom Essa WP aqui Mas, né Aquela Desert Eagle É isso, rapaziada Acontece Abrimos aí cerca de 157 caixas E não tivemos sorte Porém, se esse vídeo Bater 10 mil likes Eu faço um outro Abrindo 200 caixas Nesse modo X-Ray E eu vou indo até conseguir Uma faca ou uma luva Abrindo caixas No estilo francês 10 mil likes Não é muito Só lembrando também Use o cupom dog no que drop Prende o formulário O sorteio, mano Desse mês é insano São 10 facas Doppler Mais uma Alp Medusa Com adesivo dorado do Fallen Então use o meu cupom O que drop Pra quem não tá ligado É o melhor E mais confiável site De abertura de caixas Do mundo Não tem um site Que tenha metade Dos usuários do que drop Então se você quer abrir caixa Segue a minha cal Com o cupom dog Além de poder participar Do sorteio Você também ganha 10% de bônus Além de 50 centos De graça Caso seja a sua primeira vez É isso Anei demais já, né Eu, Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal do cachorro 1337 Fá Yo No canal do cachorro Tchau.